Eu e Fábio hoje no almoço, né? A gente encavala as histórias, cara, porque é tanta história, tantas lembranças, tantas coisas legais que a gente viveu de curiosidades, de fatos. A nossa tribo é uma tribo meio doida, né? Viveu acontecendo coisas interessantes. Pode-se dizer sem medo da verdade Que muita coisa... Eu acho que não tem desafio nenhum, cara. Não tem desafio nenhum. A gente se entende perfeitamente. Você não pode forçar a natureza. O cantor Fagner, que é um dos maiores cantores do mundo, vamos respeitar isso, isso é uma evidência. Mores compositores do mundo. Aí já é bondade sua. O mundo só de arte e poesia Tudo bem simples esse amor O trabalho aqui é muito tentar dar uma cara a cada música, tirar o intimismo delas, botar pra fora.